Muita gente se pergunta, Henrique, por que a política? Você tem sua vida definida, tem sua profissão, por que você não toca a sua vida? E eu digo sempre, eu vejo a política como uma missão. Olá, seja bem-vindo ao nosso DouradaCast. Olha, assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, aproveita, ativa as notificações, comenta, dá aquele like na gente, se inscreve no canal e aproveita e curta esse vídeo do DouradaCast. E eu sempre estive próximo de minha mãe na política, convivei um período com o ex-prefeito Irã e busquei entender um pouco mais sobre a política e sobre a máquina administrativa. Então, essas pessoas, de fato, me mostraram que a política poderia sim ser um instrumento para melhorar a vida das pessoas e é isso que me move. E hoje, eu me sinto feliz quando eu posso atender alguém, quando eu posso resolver o problema de alguém. Ao longo desse tempo, nessa jornada política, eu pude fazer um pouco, mesmo não estando no cargo de prefeito, pude fazer um pouco, por boa vista do Tupim, e quero fazer muito mais. A política, eu acho que ela é uma missão. Muita gente se pergunta, Henrique, por que a política? Você tem sua vida definida, você tem sua profissão, por que você não toca a sua vida? E eu digo sempre, eu vejo a política como uma missão. diferente de alguns que enxergam como um meio de sobrevivência, como ter um bom salário, um bom subsídio. Eu vejo de forma diferente. Eu acho que a gente tem que buscar a nossa independência fora da política. E isso eu falo com muito orgulho, mas com muita humildade, que eu busquei construir minha vida fora da política. Eu não construí minha vida na política. Eu fui me preparar, me capacitar. Eu tenho 15 anos que trabalho com gestão pública em vários municípios da Bahia. E por isso que eu me sinto preparado para poder cuidar de boa vista do Tupim. Você já ocupou algum cargo público? Cargo público não, Johnny. Nunca ocupei cargo público. Eu sempre trabalhei com administração pública, né? Com a área administrativa, entendendo as dificuldades dos municípios, dando soluções para problemas administrativos. que eu acho que o grande diferencial, Johnny, de toda gestão, é você entender como funciona a máquina pública. A gente sabe das dificuldades que existem, mas a gente tem que estar preparado para poder solucionar esses problemas. A gestão é eficiente, o município ganha. Uma gestão com alguém que conheça como funciona a máquina pública é um ponto crucial para uma boa gestão. Então, isso me faz com que eu enxergue que boa vista pode mais. Boa vista merece mais o povo de boa vista, um povo acolhedor, um povo hospitaleiro, um povo que merece uma gestão à sua altura, uma gestão que, de fato, dê orgulho ao povo de boa vista. A sua mãe influenciou nessa tomada de decisão, nessa caminhada, nessa escolha de ser um homem público? Não, Johnny. Minha mãe pensou o contrário. Minha mãe... Filho, a política é uma arte. E eu acho que você não deveria caminhar por esse lado. Minha irmã, a princípio, também... Eu acho que você deve focar na sua profissão. Política é desgastante. Mas acho que o sangue corre nas veias. O sangue dela também que foi. Então, eu acabei contrariando as duas. Minha mãe e minha irmã Milena, que, a princípio, não era... Não concordava com o ingresso na vida pública. Mas hoje, eu tenho o apoio das duas. Porque elas sabem que, no meu coração, só tem um desejo. Que é fazer o melhor por boa vista do Tupim. Não tem outro caminho, não tem outro desejo, a não ser esse. A cuidar do povo de Boa Vista. A poder fazer uma gestão, Júnior. Que amanhã a gente possa se orgulhar. Eu tenho dois filhos. Que amanhã eles possam caminhar em Boa Vista do Tupim. E as pessoas lembrarem do legado que o pai deles deixou. Então, é isso que eu tenho hoje em minha mente, em meu coração. É mudar a nossa cidade para melhor. Epa, calma aí. Não sai desse vídeo, não. Ainda não acabou. Eu tenho um recado para você. Se você gostou desse e de outros vídeos, faça a descrição do nosso canal, ative as notificações para você receber esse e outros vídeos aqui do Dourada Cast.